E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. O vídeo deve ser bem claro aí quanto ao título, né? Tutorial de GBU31. Tutorial de GBU31 versão 1B aqui no F15E Striker. Enquanto o pessoal no DCS não atualiza, vou repostar esse vídeo aqui. GBU31 1B Tutorial. Vamos lá, F15E Striker. Let's fly! Vamos voar! E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World. Mais um vídeo de tutorial, pessoal. Vamos fazer outro vídeo de tutorial do F15E Striker. Bora lá! O título já deve ter deixado vocês bem atiçados aí, né? Enquanto o pessoal do DCS não atualiza o F15, vamos repostar alguns vídeos aqui que a gente considera necessário, né? Vamos fazer um lançamento hoje da GBU. GBU, ou seja, bomba de GPS. Olha que vamos usar o POD. Tanto é que o título deve ser alguma coisa como ter POD, né? Ter POD. Vamos usar o POD para travar os alvos, beleza? Desculpa aí, pessoal. Mês de maio é aquele mês frio, né? Como para o vídeo não ficar muito maçante, eu coloquei uma coisa diferente aqui para facilitar a nossa vida. Espera aí. Vamos aqui... Estamos aqui no editor, viu, pessoal? Vamos aqui nas tracks. Eu coloquei um gatilho aqui. Espera aí. É... Nas tracks eu tenho... Tipo... É ONN, Nome, Alvo, Estático, Evento, One Destroy. One Destroy. Condições... Condições... Grupo Dead, ou quando o grupo estático 1 morrer, Dead. Ação... Vai aparecer uma mensagem com o seguinte texto. Alvo destruído, ponto. Confirmação do JTAC, ponto. Obrigado. É o gatilho, pessoal. É... Ele vai ficar durante 30 segundos e ele vai ter um delay em relação à ação lá de 20. Esse delay aqui eu acho que é 20 segundos. Não tenho certeza. Isso aqui é um gatilho, coisinha simples. Então, não vamos precisar ficar olhando para o alvo se for destruído ou não. Vamos considerar... Desculpa aí. Vamos considerar que esse aqui é o JTAC que está lá na área, indicando para nós que o alvo foi destruído. O nosso alvo é uma coisinha simples, esse alvo estático aqui. Ah é, deixa eu mostrar a nossa rota, o nosso iPod 3, para onde vai o sensor, você tem de colocar hashtag T. Hashtag T. Se você colocar isso no iPod de navegação, vai ficar aquele triângulo aqui. Copiou? Deixa eu ver o armamento para ter certeza aqui. Esse vídeo está sendo editado. Pessoal, vou cortar algumas coisinhas dele aí. Carrega, DCS. Passa vergonha em mim, não. Aqui ó, GBU-31-1B, armamento de GPS. Copiou, pessoal? Dá para fazer um videozinho simplesinho, né? O gatilho... Desculpa aí, pessoal. O gatilho que eu coloquei é justamente para a gente não precisar ficar olhando para o alvo. Porque eu vou fazer assim, vou lançar o armamento e vou virar para minhas três horas. E deixa eu correr aqui, que eu já estou enrolando demais. Ah é, a aeronave já vai começar no ar. Então, eu coloquei pouco combustível para simular como se ela já estivesse no ar. Bora lá, let's fly, vamos voar! Bora lá, bora lá. Espero que o som esteja bom para vocês aí. Eu fiz uma simulação, eu achei mais ou menos aqui. Como a aeronave já está no ar, deixa eu colocar uma potência aqui até estabilizar aqui, pessoal. Espera aí, coisa rápida. Vou passar para o E-Point 3.0. E-Point 3.0. Beleza. Aqui ó, vou colocar... Olha lá, o E-Point 3.0 é o triângulo, onde tem um alvo. Deixa eu só colocar o piloto automático aqui para facilitar a nossa vida. Vai ser rapidinho o vídeo, pessoal. Vou colocar no modo AG. E vou ligar o piloto automático no modo AP aqui, ó. Alt. Beleza. 23 milhas. Vou diminuir a potência, que eu já estou pertinho demais. Vou ligar o modo Master Armas. Vou selecionar o armamento aqui. Armamento AG. Ou tem essa, esse armamento. GBU31. Menu M3. Armamento. Aqui seleciona. Aqui confirma as coordenadas. Vou passar para o T-Pod. T-Pod. Vou melhorar essa vista aqui, que a coisa está feia. Vou colocar essa tela em SOI. Beleza. Vou dar um expand aqui. Vou melhorar esse aqui. Já estou aqui a distância, ó. 15. Deixa eu correr rápido aqui, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Vamos travar no pezinho do alvo ali, para ficar facilitada a nossa vida. Vamos dar um designation. Vamos confirmar as coordenadas. Ela vai carregar aqui. Vou passar para a próxima bomba. Dou outro designation. Confirmou. Beleza. Aqui, ó. Já estou quase na área de lançamento. Beleza. Agora são lançar as bombas. Só isso. Achou que o vídeo ia ser longo, né? Vou dar uma acelerada aqui. Aqui, ó. Tecnicamente, eu já estou em zona. Já posso lançar o armamento. GBU-31. Versão 1B. Descendo. Depois eu vou virar para minhas 3 horas. Aí o gatilho vai acionar. Copiou? Armamento descendo. Uma, duas. Beleza. Desliga o piloto automático e cai fora. Só isso, pessoal. GBU-31. Versão 1B. 3 horas. 3 horas. 3 horas. Beleza. Vamos estabilizar aqui. Esquece o pódio. Não se preocupa, não. É armamento de GPS. É a melhor coisa do mundo. Já, já vai sair uma mensagem de texto aqui. Aguarde fazendo favor. Aqui, à minha direita, aqui no mouse, ó. Depois que o alvo for destruído, vai ter um delay de 20. Depois a mensagem vai ficar exposta durante 30 segundos. Do jeitinho que eu mostrei lá no comecinho do vídeo. Aguarde. Aguarde. Aqui, ó. Alvo destruído. Confirmação do JTAD. Obrigado. JTAD. Acho que era para ter um C aqui, filho. Ih, escrevi errado. Mané. Analfabeto. JTAC, filho. Ei, Goiás. Tem que passar vergonha aqui mesmo, né, pessoal? Desculpa aí. Onde era para ter um D, ele é um C, viu, pessoal? Esquenta não. Alvo destruído. Vamos ver lá? Achou que o vídeo ia ser longo, né? Ah, 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 achou... Achou errado, Otário. Aqueles caras de outubro é foda. Infelizmente, os caras sumiram, filho. É esse aí, pessoal. GBU 31, versão 1B. Valeu, fui. Naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar um dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo, pessoal. D, C, S, O, D, F15, E, Striker. Fazendo uma atualização aqui, pessoal. Já que o pessoal não faz a atualização no modo, a gente tem que se virar aqui. O vídeo foi rapidinho, né? Se não me engano, vai dar 10 minutos. Valeu, fui. Mapa de nevada. O mapa mais lindo do DSS. 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 O mapa mais lindo do DSS.